coordenadores de escola, né, coordenador geral pedagógico e o pedagógico da escola regular sobre plataforma educacional de programação, tá? Hoje estou eu aqui, mas a Lília, que está me apoiando, ela vai ficar de olho no chat, que eu vou ficar trocando tela, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, ou se quiser pedir a palavra aqui e abrir o áudio, tudo bem, tá? E eu vou passando aos poucos para vocês, qualquer coisa vocês me param, se estiver indo muito rápido, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema algum. Então, hoje são mais informações, né, a respeito do que vai ser feito até dezembro, com o componente nova, que é de tecnologia e inovação, e para vocês ficarem a par, entenderem, né, como que vai ser o processo até dezembro, como orientar os professores da escola, tá bom? Então, a gente, vou bem tranquilo aqui, qualquer coisa vocês podem interromper, que a gente vai respondendo de acordo com o que for necessário, tá bom? Você quer falar boa tarde? Olá, boa tarde. Qualquer dúvida vocês vão colocando no chat, que eu vou avisando a Dulce aqui, tá? Objetivos do nosso encontro. Fortalecer a aprendizagem dos estudantes por meio de plataformas de aprendizagem. Só um minutinho, gente, que eu estou autorizando a gente entrar aqui, não dei a tela. Orientar sobre o potencial das plataformas digitais. Apresentar a plataforma educacional de programação. Então, orientar a respeito das formações da plataforma educacional de programação, certo? E aí a gente começa com uma pergunta, né? Por que usar plataformas no processo de ensino e aprendizagem? O que que está em destaque nessas plataformas educacionais para a gente? Primeiro, cada aluno aprende na sua própria velocidade, conforme a necessidade, pode ser personalizado, adaptado ao estudante, né? Segundo, a visibilidade do engajamento e evolução da aprendizagem de cada estudante permite ações pedagógicas mais eficazes. A gente consegue ver pelo dashboard, a gente consegue acompanhar um gráfico de evolução, o que que o estudante fez, né? De fato, e como ele se saiu, né? Terceiro, conteúdo interativo e personalizado que atrai curiosidade e interesse dos estudantes. Ampliar oportunidades valiosas no mundo do trabalho. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui ao longo do encontro. E por último, né? Quarto item, gera resultados efetivos quando devidamente integrada a rotina pedagógica, certo? E vocês já devem ter visto, desde que retornamos das férias, né? Que a gente tem algumas plataformas que estão sendo trabalhadas por algumas áreas específicas, né? Então, a redação paulista pela área de língua portuguesa, preparação paulo pela área de projetos especiais, matemática pelo PEC de matemática, no caso aqui é a Khan Academy, e tarefa São Paulo, que vai ser um PEC de ciências humanas e um de ciências da natureza, tá? E aí, o que que cai na mão do PEC de tecnologia, né? A programação que está ligada diretamente às aulas de tecnologia e inovação do componente Inova. Tá bom? Então, de todas as plataformas... Só um minutinho, gente, que eu vou fechar o microfone aqui. Eu ativei mudo, se alguém precisar, levanta a mãozinha, por favor, tá? Então, retomando aqui. De todas essas plataformas, né? Cabe ao PEC de tecnologia e orientação sobre programação, que se refere às aulas de tecnologia e inovação, ok? E aí, por que ensinar a programação, né? Para quem já acompanhou, estudou as diretrizes de tecnologia, esse material está lá na EFAP, está na intranet, né? Nas diretrizes, a gente trabalha com alguns eixos formativos, né? E um desses eixos formativos é o pensamento computacional, tá? Que está ligado à programação. Então, ensinando programação, desenvolve-se raciocínio lógico, capacidade crítica, criatividade, capacidade de abstração, pensar de forma estruturada e eficiente, e auxilia na resolução de problemas, tá? Isso está dentro dos eixos mesmo, está lá nas diretrizes de tecnologia. Isso aqui, a gente está falando diretamente do sexto ano, a terceira série do ensino médio, ok? E aí, quem que vai acompanhar a gente nesse processo de formação a respeito da programação? É a Alura Start. A Alura Start, ela é responsável por plataformas e cursos online, né? Com referência à tecnologia, né? A área digital. Dentre elas, está a programação. Talvez vocês já tenham acompanhado isso, porque eles são integralmente online. Então, entre uma plataforma digital, se a gente procura algum curso, a gente encontra essa empresa, né? A Alura Start, que está relacionada diretamente a trabalhar aprendizagem, né? E a partir do pensamento computacional. E, para a gente, diretamente, programação. O que que é a base da Alura para o ensino e a aprendizagem, né? Ela usa o pensamento computacional junto às habilidades digitais como estrutura, né? Trabalhando com a programação. Então, a partir da programação, a gente desenvolve o ensino e a aprendizagem dos estudantes, né? De acordo com o nosso currículo. Inclusive, mais para frente, vocês verão, está ligada a BNCC, a competência 5, que é relacionada à tecnologia, tá? Então, o que a gente vai trabalhar a partir de segunda-feira, dia 4, até dezembro, estruturalmente é curricular. Essa programação, ela corresponde ao que a gente trabalha na parte pedagógica, na escola, no componente de tecnologia e inovação, tá? A Alura, gente, hoje ela atende 4,2 mil professores e professoras, 430 mil estudantes e 2,2 mil escolas, né? E aí, mais do que programação e código, ela promove o desenvolvimento de habilidades e competências para o mercado de trabalho, principalmente, que são essas habilidades e competências necessárias para a formação do cidadão para o futuro, né? Que está relacionada à resolução de problemas, senso crítico, criatividade, raciocínio lógico, tá? E aí a gente vem para a BNCC, né? Que estrutura o nosso currículo e a gente tem aí a parte ligada diretamente à tecnologia, né? Criar tecnologias digitais. Então, o aluno, ele vai ser levado a compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E aí a gente tem um complemento à BNCC de programação, que regula a inclusão de forma curricular de pensamento computacional, cultura digital e mútuo digital. Vocês verão que nas formações da Seduc vai estar tudo muito ligado ao pensamento computacional, tá? Que é a prioridade nesse momento para desenvolver com os estudantes as habilidades ligadas à área de tecnologia e inovação, tá? E aí a gente tem uma estrutura, né, do que a Lura traz para a gente de alguns estudos, né? A European School Net, Computer of Future, lidera o movimento para a inclusão de programação no currículo de 34 países participantes. E aí a gente tem o Reino Unido, Estônia e Finlândia que iniciaram esse processo. A Coreia do Sul, que iniciou em 2018, para quem acompanha, eles têm metodologias ativas muito ligadas à área de aprendizagem, são muito desenvolvidas nisso. Outros países que já iniciaram os movimentos, né, como fase piloto Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Singapura, e essa lista, né, se estende. E trazendo aqui para o Estado de São Paulo, a gente tem o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que inclui a avaliação sobre pensamento computacional. Não é só o Estado de São Paulo, o que eu quero dizer é que os nossos estudantes passam por essa avaliação, né, e sai um índice que tem um comparativo internacional. E dentro dessa prova, existe o pensamento computacional. Então, os alunos, eles já estão sendo avaliados a respeito do pensamento computacional, que a gente já vem desenvolvendo aí ao longo dos anos no componente de tecnologia e inovação, principalmente, não que outras áreas também desenvolvem, tá, gente? Aí é que a gente está falando especificamente de tecnologia e inovação, tá? A respeito do pensamento computacional, né, A Lura acredita que programar é um dos caminhos mais completos para compreender e aperfeiçoar o pensamento computacional. Então, tudo que está aí dentro desse esqueminha é o que se desenvolve no estudante, né, a partir do pensamento computacional. Então, ao trabalhar a programação, ele melhora a resolução de problemas, trabalha com algoritmo, decomposição, abstração, reconhecimento de padrões, criatividade, clareza na comunicação, competências digitais, resiliência. Então, tudo isso é desenvolvido a partir da programação, tá? E, claro, ligado ao pensamento computacional sempre. E aí a gente tem algumas linguagens de computação. Esse ano, exclusivamente, iremos usar o Scratch. Vocês já devem ter visto aí algum professor comentou que apareceu na plataforma de programação. Ou vocês acompanharam, segunda-feira teve a apresentação, né, pela Seduc, de como vai ser o currículo de tecnologia do dezembro. Essa live está no repositório, lá no grupo de tecnologia, disponibilizando, inclusive, o link. e aí eles deixam claro que nesse ano, exclusivamente, Scratch, que é a programação por blocos, né, mas que a partir do ano que vem poderá ser trabalhado o Java, JavaScript, Python, e aí a gente vai ter que aguardar as próximas informações para saber o que, de fato, vai acontecer. Então, aqui hoje a gente vai falar especificamente do Scratch, mas eu nem vou entrar na plataforma, porque essa formação vai ser feita posteriormente com os professores de tecnologia, tá? E aí a gente tem uma pesquisa aqui a respeito, né, dos jovens. O que os jovens querem na escola, né? Tá a fonte aí, gente, todos pela educação, Fundação Telefônica Viva, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande. Então, os estudantes que responderam, né, essa pesquisa, esse questionamento, 98% concordam que deveria haver opções de formações voltadas para o mercado de trabalho. 92% concordam que deveria poder escolher áreas para aprofundar seus estudos. 94% concordam que utilizar a tecnologia poderia ajudar a melhorar a qualidade da escola. Então, isso são dados de uma pesquisa a respeito aí do que o estudante quer na escola, né? E a respeito da formação humana, né, ligada à tecnologia. Hoje, é exclusão digital o novo analfabetismo, né? A programação é uma habilidade para todas as pessoas e para a vida. precisamos de diversidade no mundo da tecnologia e no mundo. O que é importante frisar, né? Essa área, né, de tecnologia, ela vem sendo trabalhada há muitos anos e inserida em muitos contextos, né? Seja na indústria, seja na escola, seja em qualquer prática que a gente tem. Então, isso não é novo, né? Quando a gente começa a trabalhar com a área digital, existe programação. Vocês devem lembrar no começo aí, quando quem começou a usar computador logo no início, a gente acessava o Windows pelo MS-DOS. Vocês devem lembrar dos códigos e coisa e tal. Então, isso faz parte, hoje, da nossa formação. Qualquer lugar que a gente estiver, existe o uso de tecnologia, né? Então, é necessário que isso seja desenvolvido também dentro da escola, porque é um pilar, é uma base, né, para o estudante, para ele construir aí, né, o seu conhecimento e conseguir trabalhar com tudo que tem no mundo, né? Inclusive, na área de trabalho e levar os conhecimentos pedagógicos para a vida dele, né? E aí, a gente tem algumas competências esperadas, hoje, né, no mundo de trabalho, que também não são novas, né? Muita coisa que, há muito tempo, a gente já tem visto e ouvido falar a respeito. Então, pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizado, resolução de problemas, pensamento crítico, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, resiliência, tolerância e flexibilidade, raciocínio lógico, programação, inteligência emocional, experiência do usuário, análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação, persuasão e negociação, agora sai certinho, tá? Então, tudo isso é esperado no mundo do trabalho e aí a gente pode desenvolver, né, uma parte disso aí no componente de tecnologia e inovação, a partir da programação. E aí, aqui, eu trago para vocês uma frase, né, que é do Human Corder, o Human Corder, ele lançou, né, junto com a 42 São Paulo, Fundação Vivo, tem a Azup, o Itaú, eles têm um estudo que é dividido em três trend books, né, que são aqueles livros de referência, que avalia o impacto da programação na educação, empregabilidade e o mercado de trabalho, né? E aí, olha a frase, gente, todas as profissões serão impactadas pela tecnologia. Isso a gente tem visto muito, muito bem, principalmente na área da educação, né? A gente tem sido muito impactada a esse respeito e aí, como a gente trabalha com isso, né, é que faz ter o sucesso aí no final, tá? É claro que exige, né, alguns equipamentos, exige rede de internet, exige algumas coisas, mas, assim, existe um impacto muito grande na área da educação, desde, desde, acho, antes da pandemia isso já existia, acho que depois aumentou um pouco, e agora tudo é controlado, né, gente, por plataformas digitais. Então, é necessário que a gente trabalhe isso com estudante, né? Então, no mundo do trabalho, a gente tem algumas fontes aí. A primeira é a Microsoft 2020, o mercado de formação de profissionais do setor de tecnologia deve ter demanda de 6,3 milhões de desenvolvedores até 2025. A segunda é o projeto Apollo 42 Integration de 2020. No Brasil, a demanda anual por pessoas que programam chega a 47 mil, mas o mercado consegue formar até 29 mil, um gap de pelo menos 18 mil pessoas por ano. Só um minutinho que eu estou silenciando. Tá? E, por último, a MIT Research aumentou 210% o número de empresas em tecnologia no Brasil e mais de 90% das empresas brasileiras dizem encontrar barreiras para a sua transformação digital. E aí, a atuação da Alura, né, na nossa rede estadual, né? Inicia pela formação continuada de professores, síncronas e assíncronas. Esse mês de setembro, especificamente, haverá formação todas as segundas-feiras, tá? Quando a gente receber o novo calendário, eu passo para vocês. Mas começou nessa segunda-feira, foi das 14h às 15h, tá? Segunda-feira que vem já está programado o mesmo horário, das 14h às 15h. Tem o bannerzinho aqui para vocês, depois vocês vão receber também com material, tá bom? Então, essa formação já foi começada pela SEDUC e nós faremos também pela diretoria, tá? Ainda a respeito da atuação da Alura, serão gerados relatórios, dados de engajamento, dados das atividades, acompanhamento no dia a dia, que é o suporte da plataforma, pontos focais para relacionamento e suporte pedagógico, material de apoio, são slides, vídeos, orientativos, exercícios de fixação, tudo isso está na plataforma. Conteúdo de qualidade, mão na massa, videoaulas instrucionais, projetos e atividades, certo? E aí a Alura vai atuar dentro da escola como tecnologia, porque a plataforma, né? Toda a plataforma, o responsável por colocar o material e por fazer a formação é a Alura. Inclusive, eu passei por formação junto com eles lá na EFAP. Hoje também a gente teve um plantão junto com eles, para tirar algumas dúvidas, que pode ser que alguns de vocês depois relatem aqui para mim, né? E eles irão nos acompanhar aí nesse processo de implementação da programação no componente de tecnologia e inovação, tá? E aí na rede estadual de São Paulo, né? A Alura ensinará a programação de forma curricular, porque está ligada a BNCC, está ligada ao nosso currículo, para mais de 2,5 milhões de estudantes. E isso vai desenvolver também mais de 10,5 mil professores e professoras, tá? Onde que está a plataforma de programação, né? Precisa acessar o centro de mídias. Aqui eu coloquei o da web, gente, mas o aplicativo em qualquer celular que é smart ou no tablet é do mesmo jeito. Só acessar o aplicativo, loga, logou, clique em turmas. Depois clicou em turmas, vai aparecer todas essas telinhas aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, né? E aí tem essa de programação. Quem vê esse ícone de programação? Os alunos, todos os estudantes conseguem ver? Todos os professores que têm aulas atribuídas de tecnologia e inovação? Somente, tá? Então, coordenador não consegue ver, Proatec também não consegue ver. E por quê, né? Porque está ligado diretamente a quem vai dar essa aula. Então, na plataforma, quando a gente acessa, né? A gente vê os ícones, já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E lá tem as instruções do que fazer. Então, tem as atividades. A gente já tem seis aulas lá disponíveis. E aí o professor vai entrando com as turminhas e vai cumprindo as aulas, né? Aí lá tem vídeos, tem a descrição todinha do que é para ser feito. Tem imagens. Tem atividades para ser feito dentro da plataforma Alura, tá? E mostra como que usa o Scratch. Porque o professor vai usar, o professor e o aluno, né? Os dois irão usar as duas plataformas ao mesmo tempo. A de programação da Alura, onde haverá a instrução do que fazer em cada aula. E também vai usar a plataforma do Scratch. E aí sobre conta, essas coisas. Depois na formação a gente vai passar tudo direitinho para os professores. Como que fica mais fácil de fazer. Enfim. Só que é assim, você vai na plataforma Alura, acompanha a instrução, passa para o Scratch e faz, executa, né? O que está lá na instrução, na plataforma de programação da Alura. É importante, né? Saber que tudo que se faz no Scratch, depois tem que compartilhar dentro da Alura. Porque esses dados depois serão puxados para a escola total, para o BI. Então tem que estar dentro da plataforma de programação para que isso seja migrado para o BI, tá gente? E só dá para acessar essa plataforma por dentro do centro de mídias. Não tem como entrar direto para outro lugar, enfim. Como está descrito aí. O professor acessou, vai em turmas. Quem tem turma atribuída de tecnologia, vai enxergar o ícone de programação nas turmas que ele tem, tá? Quem não tem aula atribuída de tecnologia, não consegue ver esse ícone. Então, vocês que são coordenadores das escolas, se vocês quiserem ter acesso a ver como é que é a plataforma, o ideal é chamar um professor, ele loga, e aí vocês conseguem verificar o que tem na plataforma. Mas nada mais é do que isso que eu disse para vocês. Na de programação, você vê a instrução, né? O que é para ser feito em cada aula. Vai instruindo e explicando etapa por etapa de como programar, né? E depois, no Scraft, eles vão montando. Terminou de montar no Scraft, compartilha no Alura. Compartilhou no Alura, se for no Scraft e editar, automaticamente já vai toda a mudança lá para a plataforma Alura, porque é por link, né? Então, mexendo no linkzinho, mexendo no link que eu digo, mexendo no projeto, aparece dentro da plataforma Alura. Quando a gente entra ali na plataforma de programação, aparece essa tela, tá? Vocês veem o dashboard e o plano disto, né? O que é importante, eu estou... Até tem duas setas aí. O que é importante? Do lado esquerdo, tem o Scraft, o desenvolvimento de jogos através de programação. Aqui é onde ficam as aulas. Então, já tem até a aula seis, tá? Essas aulas demoram um tempinho para fazer. Demoram até cinco aulas, mais ou menos, para fazer. Então, aqui acessou. Se você for fazendo na ordem, vai indo no... Ele memoriza, né? Onde você parou. Se precisa voltar, tem um menu bonitinho. O aluno ou o professor pode voltar. Os dois conseguem fazer o curso, tá? E do lado direito aqui de vocês, ó, tem o curso de formação para professores da educação básica. Esse curso, ele dá toda a base, diretriz, né? A respeito do trabalho de programação. E isso aqui é um dos itens que os professores deverão cumprir. Fazer esse curso de formação e acompanhar as aulinhas aqui do Scraft. Então, o ideal é que o professor acesse a plataforma, né? Verifique as atividades. Faça a atividade. Porque tem passo a passo, muito explicadinho, muito amarradinho ali. Se seguir a orientação, dá tudo certinho. Compartilha, vê se deu certo. E depois reproduz isso com o estudante. A gente vai fazer orientação técnica com os professores de tecnologia. E a programação é fazer aula 1 e 2 com eles, tá? E para ver mesmo como que funciona, como que é. Tem professor que nunca fez programação, né? Então, eles vão entender, compreender um pouco melhor como que vai ser trabalhado essas duas plataformas simultaneamente. A Alura, né? A de programação, que tem a instrução, junto com a plataforma do Scraft, tá? Aí na próxima tela, ó, eu vou mostrar para vocês que eu cliquei aqui em estudos. Planos de estudo. E o que aparece hoje? Para o professor. A formação de professores, que é o curso que todos os professores deverão fazer. E o plano de estudo dos alunos até dezembro. Então, aqui já tem as seis aulas com as instruções e tudo mais que eles deverão fazer. Tá? E todo professor de tecnologia, gente, com aula atribuída, tem que ter acesso a essa plataforma. Eu vou voltar aqui, ó. Se o professor acessou e não apareceu essa programação, precisa abrir um chamado, né? Uma ocorrência, porque a gente não tem acesso a incluir o professor, então precisa ser pela CITEM. Precisa ir na sede, clicar em dúvidas, e aí abre uma ocorrência, ou abre um chamado e informa. É legal passar para a gente, porque a gente pode tentar, né, entrar em contato com o pessoal da técnica, a gente tem acesso, mas nem sempre a gente consegue. Mas aí, se tiver o número da ocorrência, a gente consegue falar, olha, dá uma olhadinha, que tal professor tem aula atribuída, né, e precisa acessar a plataforma para começar a dar as aulas. Tá bom? Tem alguma pergunta aí, Lilian? Tem alguma? Deixa eu abrir aqui. Tem sim, Dulce. A professora Graziella está perguntando. Poderia abrir para todos os professores fazerem o curso? Porque esse ano tem X professores com aulas atribuídas, mas no ano que vem pode ter professores diferentes. Já existe uma previsão da SEDUC, eles têm total consciência disso, que os professores formados esse ano, pode ser que o ano que vem eles não peguem essas aulas, justamente porque se refere à programação, né, que a proposta inicial do componente nova era outra, né, e agora a gente tem, vem inserindo a programação. E a gente tem que aguardar algumas informações, né, mas assim, o que é certeza é que provavelmente não serão os mesmos professores no próximo ano, tá? Isso pode acontecer justamente porque vai cair para a área de programação e vai ter algumas outras mudanças, vamos aguardar um pouquinho sair resolução. A professora Yolanda está perguntando sobre o curso que os professores vão fazer toda segunda-feira, e se coincidir com o horário de ATPC da escola ou de aula. Na segunda-feira são lives de uma hora. Essas lives, elas estão subindo para o repositório. Então, assim, eu tenho um grupo de tecnologia, na verdade, é um grupo de componente nova que a gente tem e esse grupo tem professores de projeto de vida, de tecnologia e eletiva. lá eu coloquei o link dessa semana. Saiu no repositório, eu já coloquei e coloquei o material, inclusive. Então, se o professor tiver tanto em sala de aula ou fazendo ATPC ou, né, em alguma outra atividade que nesse momento nem trabalha, nesse momento, depois pode consultar no repositório que vai estar disponível, tá? Tem mais alguma, Lília? Mais uma perguntinha, na verdade, é unânime, que os coordenadores estão solicitando um acesso também à plataforma para eles irem acompanhando. Só tem acesso professor que tem aula atribuída de tecnologia, tá? Inclusive, eu tenho acesso direto porque eu tenho na minha atribuição aula de tecnologia. Muitos PECs estão sem acesso e não tem nem como entrar para mostrar para os professores na formação. Então, realmente, está ligado à atribuição de tecnologia. E aí, você tem que clicar naquela sala da tecnologia para acessar a programação. Então, nesse momento, gente, o coordenador não tem acesso, tá? a professora Mariane está perguntando no caso do professor faltar. Quem entrar na aula dele? Como que vai acontecer? O professor faltando, o que que acontece? O estudante, ele tem o mesmo acesso do professor. Então, o que eu enxergo como professora, o estudante também enxerga, são as mesmas orientações. Então, se o estudante já tiver começado o projeto, já tiver tido as orientações do professor, ele só vai continuar. Ele vai entrar na plataforma do Alura, vai continuar a seguir na sessão. Inclusive, cada aluno pode estar num lugar diferente, num tempo diferente, fazendo uma atividade diferente, porque depende muito de como eles irão se desenvolver nessa atividade, né? E aí, eles acessam o Scraft junto e vão montando o projeto. Continua, tá? Isso é possível. Agora, o professor que entra em substituição, ele só tem acesso à plataforma se tiver aula atribuída de tecnologia, tá? Os coordenadores estão perguntando se você pode disponibilizar novamente o link para o grupo, porque tem professores deles que ainda não fazem parte e os coordenadores também estão perguntando se eles podem entrar. Pode sim, inclusive tem coordenador e tem diretor no grupo que eu já vi. Eu disponibilizo, eu não coloquei nessa apresentação, mas eu posso puxar aqui e mando para vocês, tá? posso colocar no grupo também, dá para puxar, coloco no grupo de CGP e CGPG, tá bom? Tem mais alguma, Lilian? Não, já respondeu todas. Hoje a gente teve um plantão de dúvidas e basicamente é isso, acesso, né? Principalmente o acesso à plataforma e aí alguns PECs que não têm acesso, fica difícil fazer formação, né, gente? Porque a gente precisa ver qual que é a instrução para montar as aulas, né? Para a gente conseguir montar os desafios que tem na aula. A Carolina falou aqui sobre uma aula por semana. Esse ano é uma aula, né? Ano que vem haverá mudanças, mas a gente precisa da resolução para falar certinho, tá bom? Ah, eu já tinha falado isso, ó, uso simultâneo das plataformas. Então, só para recapitular, o aluno e o professor precisa logar no centro de mídias e no Scratch e usar ao mesmo tempo. Isso aqui eu vou explicar para os professores, gente, existe a possibilidade do professor ter uma conta de educador que talvez seja o ideal, porque daí todos os alunos entram por link nessa conta e o professor consegue ver os projetos desses alunos. Então, mesmo que ele não tenha postado ainda lá na plataforma do Alura, o professor consegue saber onde que o aluno está, o que ele está fazendo, né? Dá até para um aluno ver o projeto do outro, não dá para um editar o do outro, mas dá para ver, né, o projetinho um do outro, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu não ia acessar, mas eu vou acessar. a formação, qual a formação? Não, está escrito ali, eu já vou falar, eu não ia acessar, mas eu vou acessar só para mostrar para eles a plataforma aqui, é só é só a internet funcionar aqui, tá? Só estou logando, tá, gente? Já vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar o meu, para eles. Ó, apareceu aí, Liliana? Sim, agora sim. Quando a gente acessa o centro de mídias, né, aqui tem os canais, agora eu dependo da internet, tá, gente? Só um minutinho. As turminhas, outros e o class. Aqui eu tenho as minhas turmas atribuídas desse ano, então eu vou entrar em uma delas, tá? Aqui tem todas as plataformas que vocês já conheceram, né, que os colegas do Núcleo, os PECs, estão fazendo formação, e tem a de programação. Essa é a que o professor vai acessar, tá? não tem muita coisa não tem muita coisa nela ainda, só tem as aulinhas e o curso, né? Aí, aqui a gente vê, ó, o que eu mostrei para vocês, o curso, eu fiz a aula 1 e a aula 2, né? Opa, aqui é o curso, tá invertido aqui, e tem o curso de formação, né, o de formação, eu também tenho aqui a meta de cumpri-lo. Aí, vou mostrar para vocês, aqui, ó, o plano de estudo, eu vou colocar só para vocês verem que aparece do mesmo jeitinho que está lá no printzinho. Então, esse é o curso de formação de professores, ó, tem 6 horas, tá? E a gente entra aqui no plano de estudo só para vocês verem a carinha da plataforma. É, não está na primeira página, está na primeira aqui, mas aqui está na primeira, está na primeira página. É, aqui o curso, né, ele vem explicando sobre o pensamento computacional, as habilidades. Aqui, ó, aparece um videozinho, tá? Essa é uma das formadoras da Alura, inclusive, ela está nas lives, se vocês assistiram, vocês devem ter acompanhado ela. É, e aí, o curso vem com links, tem várias coisinhas aqui. E aí, você pode ir navegando, indo para o próximo, ou, se você já fez alguma, né, já, por exemplo, já cheguei aqui, como estruturar a aula, né, utilizando o Alura. Eu clico lá direto, ó, e acesso direto já essa informação. A gente pode ir acompanhando aqui pela barra lateral, esquerda, né, e a gente tem o fórum, no fórum a gente pode ir postando, né, a respeito do que a gente está produzindo. Aqui tem o dashboard, ó, a gente consegue voltar para o início, tá vendo? Então, essa é a carinha desse curso, e a carinha das aulas é essa, ó, esse é o scratch, né, tem a carga horária, tem algumas informações, esse aqui também são formadores da Alura. Aí, eu vou entrar no curso para vocês verem também a carinha. Aqui, eu estou na primeira aula, eu já fiz mais, tá, gente, mas aqui eu voltei mesmo, e a gente fica voltando para estudar. E aí, vocês podem ver que ele vai ficando, ó, eu cheguei na terceira, né, ele vai mudando a corzinha de acordo com o que a gente vai fazendo as atividades. Bom, então, eu vou, vou aqui mostrar para vocês, ó, cenário de tradução, né, isso daqui, a primeira atividade é um tradutor de português para inglês. Aí, aqui tem um vídeo todo explicativo, né, aí a gente vai lá no Scratch, monta, volta aqui, mas tem tudo por escrito também, ó, dá para ir lendo e fazendo a atividade. Aí, ele vai mostrando a transcrição, olha só, ele mostra os blocos, como que a gente faz a programação, ele ensina como que a gente compartilha, como põe o título, como que eu acho personagens, como que eu incluo imagens de fora, né, do Scratch, porque ali tem um banco de imagens, mas a gente pode, né, fazer outras. Aqui tem alguns códigos que se referem também aos blocos, né, de programação. Então, olha só, vem todo explicadinho. É isso aqui que o professor e o aluno vai ter acesso, ó, isso aqui é a programação do Scratch, que é em blocos. Ela é toda colorida, toda explicativa, tá? Então, esse ano é isso aqui que a gente vai ter até dezembro, tá? Aí aqui, isso aqui é uma atividade, tá vendo, ó, já foi respondida, porque eu falei pra vocês, eu já fiz essa daqui, e assim por diante. É isso que o professor vai ver quando acessar a plataforma e é a mesma coisa que o estudante vai ver. Por isso que eu falei, se o professor faltou, mas o aluno já começou, os professores já introduziu, já fez algumas atividades e o estudante já entendeu como que funciona, né? É tranquilo pra ele e pro aluno, né? Continuar a atividade, tá? Eu vou voltar pra outra apresentação. Tem pergunta aí, Lília? Tem, sim. Os professores estavam perguntando se o curso já está disponível para os professores. Tem. A escola Silva Prado está pedindo para mostrar um pouquinho do vídeo. Você pode mostrar um pouquinho do vídeo? Do vídeo da aula. Eles querem ver um pouquinho como que é essa aula e só, por enquanto. Terça-feira de manhã, segundo as informações da equipe técnica, todos os professores com aulas atribuídas em tecnologia tinham acesso à plataforma de programação. E na quarta-feira eles incluíram todos os estudantes. Por isso, é preciso saber se realmente todos os professores estão tendo acesso. se não tiver acesso precisa fazer abrir ocorrência para que eles consigam trabalhar. Eu vou voltar lá na apresentação então, tá? Era só isso e mais o vídeo, né? É isso, né? É isso. Obrigada. A professora Luciane perguntou agora O planejamento das aulas de tecnologia deverá ser readequado? Precisa ser implementado até quando? A gente vai começar a implementação a partir do dia 4, tá? Isso significa que as aulas de tecnologia e inovação serão exclusivamente sobre programação e dentro da plataforma Alura junto com o Scrap. Tá? Aí a gente tem uma programação até dezembro, Luciane e eu vou mostrar aqui para vocês está no slide e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Então, vai ter um acompanhamento bem específico de todas as escolas depois também tenho aqui na própria apresentação já coloquei que vai um formulário para a escola a respeito de quem tem essas aulas e se está atribuído a todas as turmas, né? Porque tem que ter professor, né, gente? Para desenrolar aí para que de fato aconteça o que foi programado. Tá? Então a partir do dia 4 até dezembro a gente vai trabalhar a programação exclusivamente na plataforma. Tá ok? Eu vou... Esse vídeo aqui será que o pessoal queria ver? Sim. Eles querem ver um pouquinho de uma aula. para ouvir? Não. Deixa eu só colocar o som aqui. Espera aí. Agora foi. Então o primeiro deles é um tradutor. Eu vou executar esse jogo para a gente entender qual que é a ideia dele. Então a gente vai ter uma personagem que se apresenta rapidamente e ela pede para eu digitar algo. E aí quando eu digito por exemplo qualquer coisa ela irá falar a tradução e a gente vai conseguir ouvir essa tradução também. vamos passar rapidamente aqui pelos blocos. Então veja você irá aprender a construir toda essa programação. Então qual que é a ordem que a gente utiliza do bloco por que a gente está fazendo isso até construir esse projeto de tradutor. Legal. Isso é. A gente tem até algumas questões de boas práticas de como encaixar os blocos para poder mandar no computador. No final das contas eu quero falar para o computador faça isso faça aquilo faça aquele outro. Mas se não der bem certo faz aquela outra coisa. e como a gente deve pensar os nossos problemas o problema de traduzir um texto não só uma palavra mas até textos frases como a gente pode pensar para mandar o computador fazer isso para a gente. Isso que a gente vai aprender nesse curso como que a gente descreve isso para o computador. E além do tradutor nós iremos fazer mais dois projetos que eu também vou mostrar aqui para vocês. Então o segundo será adivinha quem é. Então vamos ver como que ele funciona. Quando eu clico na bandeira verde eu vou ter um personagem aqui no canto que ele está mais destacado. Por que ele está mais destacado? porque ele é um personagem secreto. E os demais personagens desse jogo terão algumas características como a gente pode ver. Ah, camiseta preta calça azul cor do cabelo e por que isso vai ser importante? Nesse jogo a gente joga em dupla. Então por exemplo o Guilherme ele vai ter esses mesmos personagens no computador dele e eu também. Então vou precisar fazer perguntas para o Guilherme para que eu consiga acertar qual é o personagem secreto dele. Então por exemplo o seu personagem tem cabelo loiro? Ele vai me responder sim ou não. Se ele disser que não então eu tenho que clicar em todos os meus personagens que não tem cabelo loiro. E aí assim até a gente conseguir descobrir quem é esse personagem secreto. O último projeto é o pedra, papel e tesoura. Como que ele funciona? Bem eu vou ter aqui uma pedra uma pedra uma tesoura e aí a gente também joga em dupla em trio enfim e aí a gente vai ter um ator que muda essas fantasias ou seja uma hora ele vai ser uma pedra uma hora ele vai ser um tesouro uma hora ele vai ser um papel e esse é o objetivo do jogo. Legal e todos esses projetos a gente vai aprender a falar com o computador porque eu tenho que mandar nele na linguagem em que a gente programa o computador numa linguagem de programação que se chama Scratch. Essa é a ferramenta que a gente vai estar utilizando a gente vai aprender como controlar o que está acontecendo acontecendo dentro desses programas a gente vai aprender como entender o que o usuário digitou o que você digita para ser traduzido a gente vai aprender a reagir aos cliques do mouse então a gente vai aprender diversas formas de interagir com o ser humano que está do outro lado da tela que está utilizando o computador com a gente. E aí, gostou? Bom, eu te espero lá então. Te vejo daqui a pouquinho. Dulce, tem umas perguntinhas aqui no chat. A professora Jandira está perguntando quando foi passada essa orientação para os professores de tecnologia? Gente, sobre a implementação é para ontem, entendeu? Então, assim, não adianta esperar eles não querem esperar virar o ano e coisa e tal. Então, vamos jogar e vamos ver o que a gente consegue porque as escolas hoje tem alguns equipamentos a gente sabe que está sendo uma demanda grande para muitas outras plataformas também Então, tudo isso vai ter que ser colocado registrado para que a gente consiga de fato atender a essa programação dentro das aulas de tecnologia. Então, vai ser isso mesmo a virada é a partir de segunda-feira. Quando que foi passada a orientação para os professores de tecnologia? Eu não entendi qual orientação? No grupo de tecnologia eu só avisei que ia ter a live e aí alguém perguntou eu avisei que nós iremos fazer formação, tá? Então, a formação orientação técnica nós iremos fazer a partir da segunda semana de setembro vai ser presencial com os professores de tecnologia, tá? Esse material já está no comunicado Daqui a pouco eu vejo se está se está assinado e aí a gente encaminha tenta encaminhar no boletim de hoje mesmo para vocês aí na escola tá bom? Eu coloquei o link do grupo do WhatsApp dos componentes de Nova nos dois grupos de CGP e CGPG tá bom? Quem que tinha pedido para ver um pouquinho do vídeo você lembra? Silva Prado Deu para ver mais ou menos que é quem que era? Eu não sei quem que é É a coordenadora? Não corre? Ah, tá só Silva Prado não dá para ver quem é Deu para ver direitinho É A escola confirmou que conseguiu ver sim e a professora Soraya ela fez outra pergunta Subiu É se todos os professores serão convocados para fazer essa formação Inicialmente um por escola e depois em outubro a gente vai reprogramando tudo isso para que todos passem pela formação eu vou voltar na eu vou voltar na outra tela tá gente essa daqui certo apareceu aí Alguém no lobby aqui peraí E aí eu venho para vocês com os nossos objetivos tá então setembro 100% dos estudantes na plataforma com pelo menos um acesso tá existe uma programação das aulas e tudo mas pelo menos o aluno tem acessado a plataforma e 100% dos professores tendo ao menos iniciado a trilha de formação para professores da educação que é aquele curso que eu mostrei para vocês tá outubro 100% das turmas terem concluído o primeiro projeto que é o tradutor e 100% dos professores concluírem a trilha formativa então esse é o objetivo que a gente tem para setembro e outubro em termos de plataforma com relação estudante e professor tem alguma coisa aí pode falar a professora Joyce está perguntando sobre a disponibilização do material você já havia falado que vai ser disponibilizado no próximo boletim isso mesmo o comunicado está feito aí a gente encaminha para vocês a previsão de progresso no curso então como eu falei para vocês a partir de 4 de setembro até o mês de dezembro e a gente tem 6 aulas lá na plataforma de programação tá então cumprir a primeira e a segunda aula da programação até o dia 6 de outubro então tem um mês essa aula da programação corresponde a 5 aulas né que seria da sala de aula eles colocam na plataforma do tradutor mas é mais ou menos isso a aula na plataforma corresponde a 5 aulas de sala de aula tá aula 1 e aula 2 a aula 3 e 4 de 9 de outubro a 10 de novembro certo e a aula 5 e 6 de 13 de novembro a 8 de dezembro a gente vai ter que ver primeiro como que isso vai acontecer na escola porque o professor primeiro precisa estudar o material né precisa entender a plataforma tem alguns professores que já trabalham com programação né tem outros professores eles também tem consciência disso viu gente a CEDUP tem total consciência disso eles sabem que muitos professores são programadores e muitos não são programadores tá então é precisa haver formação eles têm total consciência disso então pode ser que demore um pouco pra engatar mas depois a gente conseguindo fazer de fato que isso aconteça né que chegue no estudante que chegue no professor depois fica mais fácil né fica mais tranquilo e aí pro próximo ano o estudante ele não muda então se o estudante tiver aprendido realmente souber usar a plataforma já é um aliado nosso né já vai ser muito bom porque ele vai saber onde acessar como fazer né tem estudante que vai se interessar tanto que vai fazer até fora do horário de aula isso pode acontecer porque eles se empolgam na programação e querem finalizar logo né e pode ser que tenha mudança de professor sim mas se o aluno entendeu que vai ser programação ele já vai entrando nesse ritmo próximo ano tá então isso daqui é a previsão de progresso dentro desse curso e aí depois também tá lá no finalzinho mas a gente vai antecipando a gente vai ter um canal pra conversar a respeito disso o que que tá acontecendo né porque cada escola vai ter uma uma realidade aí dentro disso e a gente precisa saber o que tá acontecendo pra tentar ajudar também porque a gente vai ter reunião quinzenal com a Seduc pra tentar entender o que tá acontecendo nas escolas e como que a gente pode auxiliar bom e aí a gente tem os pontos de atenção né que eu já já falei aí a gente dá uma resumidinha aqui setembro cem por cento de acesso dos estudantes e professores na plataforma né cem por cento dos professores na trilha formativa pelo menos acesso outubro vem a conclusão do primeiro projeto do tradutor pela parte dos estudantes o professor também pode fazer gente porque o professor vai fazer e aí ele tem que jogar o link lá na plataforma do Alura né vai no scratch volta no Alura ele tem que saber fazer isso pra explicar pros estudantes depois né e cem por cento dos professores terem concluído a trilha formativa professor sem acesso gente tem que abrir novo chamado tem que entrar lá e reclamar que não tá conseguindo acessar lembrando que é importante dar o nome completo do professor nesse chamado o nome da escola coloque a diretoria de ensino né professor tem aula atribuída no QRG CPF eles puxam tudo lá é muito mais fácil às vezes a gente só dá o nome na busca a gente puxa o nome tem outras pessoas com o mesmo nome e fica difícil de tentar resolver aí quanto mais informações colocar aí colocar o print fica mais fácil de resolver você quer perguntar alguma coisa? sim é a escola o Silva Prado tá perguntando se a formação será apenas para professores ou os coordenadores também vão participar? somente para professores só o professor tem acesso à plataforma se eu chamar os coordenadores vocês não têm acesso gente não tem como acompanhar sabe por quê? cada um faz um tempo todo mundo vai colocar o fone no ouvido vai ficar girando tela vai do scratch para programação e para lá e para cá tem gente que vai assistir de novo vídeo tem gente que vai continuar e vai embora nas aulas então assim se vocês não têm acesso à plataforma não tem como fazer a a formação da aula tá? então por isso que vem só o professor mas aí o professor ele ele é um aliado de vocês aí depois na hora da formação né para ajudar na formação dos demais professores enquanto a gente vai organizando e chamando os outros professores para ter essa formação também tá? a ideia eu tenho eu tenho um formulário aqui tem 110 professores de tecnologia na diretoria só que eu não tenho certeza se todos responderam o formulário por isso que a gente vai mandar outro e a gente quer saber outras informações específicas também tá? então a prioridade da plataforma vai ser o professor porque só ele tem acesso tá? o coordenador não tem acesso gente só se vocês pedirem para alguém abrir no próprio login tá bom? A professora Soreia está perguntando como vamos fazer quando entrar um professor novo? se o professor tiver aula atribuída de tecnologia automaticamente vai aparecer no centro de mídias para ele a programação isso é ligado à atribuição tá? a gente tem PEC por exemplo que não tem aula atribuída e que não acessa então provavelmente seja um professor adido e aí não tem aula atribuída então não tem como linkar a plataforma de programação então a partir do momento que fez atribuição e tem aula no componente tecnologia o professor vai enxergar a plataforma de programação opa e aí aqui tem os bannerzinhos gente essa foi a aula inaugural foi segunda-feira né foi no canal formação de professores essa já está no repositório e eu coloquei o linkzinho lá no grupo eu posso repetir o linkzinho e fixar também na descrição do grupo daí fica mais fácil de todo mundo encontrar né então foi segunda-feira das 14 horas às 15 horas e aí a gente já tem programado para a próxima segunda-feira tá a segunda aula o que que vai acontecer a Seduc vai passar as aulas aula por aula né explicando como que é a instrução como que faz na plataforma do Scraft então ela vai mostrar tudinho as atividades mas a gente também tem essa missão de passar isso para o professor então nós vamos também fazer essa formação porque uma coisa é o professor acompanhar a formação pela tela outra coisa é ele chegar e fazer de fato a aula entender de fato como que vai funcionar esse uso das duas plataformas bom tem que perguntar aqui Dulce o professor Vito Rafael tá perguntando tá comentando que no momento ele tá sem professor de tecnologia com aulas atribuída como eles vão fazer para cumprir os prazos e as metas isso virá no formulário para a gente e eu já vou registrar que escola que é tá escrito escola é Vitor não Rafael CGPG Rafael não sei qual escola que é mas é isso tudo vai ser passado para Seduc porque se foi que eu expliquei para vocês se não tem perfil a gente não consegue ver a plataforma de programação para ver as instruções do que fazer né e orientar o estudante tá pode ser gente pode ser que algum coordenador tenha aula de tecnologia atribuída e apareça lá a programação tá isso é possível mas até o momento eu não ouvi ninguém me dizer que que tem acesso a não ser os professores certo aí tem mais coisa Lilian é o professor respondeu o professor José Veiga também está sem é professor de tecnologia não seja também várias escolas os professores estão sem professor de tecnologia então a gente vai fazer esse mapeamento porque inclusive isso vai aparecer depois lá na escola total né ninguém acessou o que aconteceu então a gente vai mapear para saber quais escolas tem professor ou não tem isso será levado tá gente em reunião a minha a minha primeira reunião é dia 15 do nove seria hoje mas foi mudada para plantão por conta das dúvidas né e então dia 15 eu tenho a primeira reunião vou registrar tudo isso para passar para eles e o CEJA não tem tecnologia de inovação não tem esse componente entretanto hoje nós convocamos o CEJA eu não lembro o nome da coordenadora mas a gente convocou porque enquanto coordenadora na sua função é importante que você saiba porque pode ser que algum professor chegue você e pergunte a esse respeito mas na prática não vamos convocar o professor por exemplo porque a gente sabe que não tem esse componente aí no CEJA tá a gente sabe que que não está ligado a matriz né do CEJA tá bom então quanto aos professores turmas que não tem né professor isso a gente vai ter que fazer esse mapeamento para conseguir passar para frente e ver o que que pode ser feito tá bom Dulce a professora Kátia tá perguntando se você pode retomar como que vai fazer com os professores esse alinhamento como que vai ser o passo a passo eles entram primeiro no grupo já podem começar a fazer o curso né então a primeira primeira situação né vou até voltar a tela foi a live da aula inaugural isso aqui foi disponibilizado a gente disponibilizou pelo grupo de WhatsApp porque eu já sabia que ia ter mas a gente precisa da confirmação então vem em cima da hora a gente não fez comunicado a esse respeito mas eu coloquei tanto no grupo de CGP CGPG e dos professores do componente inova tá então acho que o primeiro passo é acompanhar essa aula inaugural e tentar acompanhar as próximas lives porque haverá explicação haverá explicação a esse respeito né de como serão essas aulas aula 1 e 2 3 e 4 e a 5 e 6 até dezembro tá isso é o primeiro passo professor acessou ele pode fazer o curso de formação gente na hora que ele puder horário de estudo se quiser fazer como que chama APD no horário de APD no momento que o professor conseguir né estudar é importante que ele entenda né o porquê que a gente tá trabalhando como que vai ser isso então o curso e as aulinhas o professor já pode acessar porque daí ele já vai entendendo como que é a plataforma e aí a minha programação é a partir da segunda semana de setembro deixa eu só olhar aqui é na semana lá do dia 18 gente por quê nós já tínhamos formações aqui da diretoria marcadas tem tem alguns alguns eventos também tem o feriado aí no meio né então vai ser na semana a partir de 18 até dia 29 eu já tenho as datas aqui mas eu eu ainda vou ligar nas escolas para confirmar tá aí a gente libera a convocação vai ser uma convocação de grupos pequenos tá porque a gente vai precisar de equipamento a gente vai precisar de energia para carregar os notebooks e a gente vai precisar de internet e a gente vai precisar também de de muita demanda assim de explicar como que vai ser calmamente bem tranquilamente para que os professores os professores sendo bem informados isso vai chegar na sala de aula tá e aí a gente consegue ter um bom resultado dentro do que do que é possível ser feito então vou chamar um grupo aqui de Jacareí a gente vai dividir em dois depois a gente chama de Santa Isabel chama de Arujá chama de Guararema tudo na cidade de vocês mesmo professor não só só Santa Branca e Garatá que vai deslocar para Jacareí mas os outros vai ser dentro da própria cidade aí a gente vai divulgar só estamos finalizando aqui o planejamento possivelmente semana que vem vocês receberão essas datas essa convocação o que vai acontecer tá mas é legal o professor já ir vendo o que está acontecendo mesmo né indo atrás se integrando né entendendo como que vai ser a partir de agora e até uma experiência pra saber se ano que vem quer continuar mesmo com a programação né eu espero que sim gente porque é a previsão é de coisas coisas muito boas virão tá pode falar peraí deixa eu fechar aqui Dulce a professora Kátia questiona também sobre a live ela disse que teve uma live para professores de tecnologia que o boletim veio depois da live ficamos sabendo uma hora antes pelo grupo de whatsapp essa de hoje também não aparece no boletim só pra ficar registrado a live do dia 28 foi colocada no boletim do dia 25 às 11 horas da manhã tá então só pra deixar registrado que foi três dias antes no boletim os boletins geralmente são liberados mesmo foi foi do mês de agosto né só tô conferindo geralmente quinta pra sexta-feira a gente recebe o boletim e assim eu já sabia que ia ter mas a gente precisa da confirmação oficial né gente pra divulgar e aí lá no grupo no grupo dos professores deixa eu até confirmar aqui os componentes nova eu já tinha colocado assim que eu recebi né eu coloquei disponibilizei pra eles eu arquivei o grupo olha o que eu fiz deixa eu achar aqui componentes achei ó vou ver quando que eu postei o de segunda-feira próxima eu postei na quarta-feira tá essa quarta-feira e eu tenho do Proatec tá tendo formação de Proatec todos os dias viu gente respeito das plataformas e o outro foi no dia 25 de agosto eu postei às 11h23 da manhã numa quinta-feira tá lá no grupo de componente nova aí eu acredito que devo ter sido eu mesma que repeti no grupo de whatsapp mas aí dos coordenadores na segunda-feira né e assim conforme a gente for recebendo eu posso colocar em todos os grupos tá bom é tranquilo tem nossa tem muita mensagem tem mais alguma coisa antes de eu passar lá posso tá e aí qual que é a nossa programação né pra esse mês nós vamos fazer a sondagem dos professores e as suas turmas aí a gente vai identificar quem tem professor com a atribuída e as turmas que não estão atribuídas né que daí a gente vai saber que não tem professor e aí essa é uma situação que a gente vai levar pra ver o que a gente pode fazer como que a gente pode ajudar haverá formação presencial pros professores na segunda quinzena conforme eu já disse pra vocês por cidade e aqui em setembro a gente vai atingir os as 59 escolas né então um professor pelo menos por escola e depois a gente vem em outubro a gente vai continuar com essas formações as comunicações das formações da EFAP eu mando pelo WhatsApp tá recebi aqui é oficial eu passo pra vocês vocês podem quem tá lá no grupo de componente nova pode ver que eu nem posto coisa do YouTube que outra pessoa gravou nem nada a gente manda tudo que vem oficial da secretaria tá gente é a gente vai disponibilizar documentos e vídeos isso eu já fiz também no grupo gente foi direto no grupo de componente nova porque foi direto pro professor tá mas a gente pode criar um canal pra ir direto pro coordenador também não tem problema tem dois grupos de coordenadoras a gente pode pode estar fazendo isso também mas lembra que só o professor tem acesso a plataforma de programação tá e aí a gente tá construindo um canal aberto aqui pra tirar dúvidas porque algumas dúvidas eu vou saber responder de pronto outras a gente vai ter que ir atrás da secretaria pra ver o que de fato né pode ser feito aí em cada situação tá pra outubro a gente tá programando plantão de dúvidas possivelmente seja online tá ativação do blog pra informação das plataformas e a gente continua com a formação de professores então aqui é uma programação interna aqui da diretoria de ensino enquanto é informação formação né e o que a gente puder passar pra vocês a respeito do componente de tecnologia inovação que agora é programação tá agora mudou tem mais alguma coisa aí Lília ou posso continuar não tá não por enquanto estamos sem perguntas tá aí aqui a gente chega na avaliação vou pedir pra vocês acessarem eu tenho link também eu posso jogar no grupo deixa eu jogar no grupo é eu deixei um espaço de dúvidas e coisa e tal mas vocês já podem perguntar eu abro aqui pra vocês gente tem mais alguma dúvida tem algum professor que acessou e aconteceu alguma coisa tem gente porque daí eu já posso ir registrando tudo isso quem quem quer falar alguma coisa pode ir tá aberto tá liberado Dulce muitos coordenadores perguntaram como eles vão poder orientar os professores sendo que eles não têm acesso nem a um curso e nem a plataforma coloquei no chat a lista tá vou pedir pra todo mundo assinar porque depois eu vou puxar pro efetivo exercício tá bom gente é a orientação para o professor nesse momento ele acessar a plataforma e estudar tanto o curso quanto as aulas tá e também acompanhar as lives seja pelo repositório seja símbolo né se ele tiver oportunidade tá bom essa essa é a a orientação porque realmente só eles terão acesso à plataforma nesse momento tá Aline pode abrir pode abrir o áudio a câmera Oi Oi tudo bem boa tarde só uma pergunta eu fiquei na dúvida aqui no momento que você falou que o professor consegue acompanhar o uso do aluno na plataforma se ele entrar como educador ele tem duas formas para entrar não tem tem o aluno pode ter uma conta individual o professor também qualquer pessoa qualquer pessoa pode ter uma conta individual tem alguém com áudio aberto vou falar de novo tá acho que não tava dando pra ouvir tinha alguém falando junto tanto o aluno quanto o professor pode ter uma conta pessoal no Scraft se o aluno tiver uma conta pessoal eu não consigo ver o que ele tá produzindo mas se eu professor criar uma conta de educador eu mando o link pra esse aluno eu coloco eles lá dentro a partir do do e-mail do login que eles tenham e aí eu consigo ver o que ele tá produzindo aí eu acho eu acho que esse é o ideal porque se o professor tem a conta ele sabe quem acessou quem começou o projeto onde parou ele consegue ver de toda a turminha e aí o professor consegue criar na de educador ele consegue criar várias turminhas então ele cria a turminha por exemplo da primeira série A a turminha da primeira série B e ali vão ficando todos os projetos do aluno tá a única situação é a seguinte né quando a conta é de educador por exemplo eu tenho uma conta de educador aí eu vou fazer uma formação com vocês todos vocês entram na minha conta de educador o projeto o projeto de vocês fica no meu no meu scrap na minha conta aí pra vocês aí tem que acessar com o login com o login do estado né não não precisa não precisa porque ele pede pra você criar um login e uma senha pode ser qualquer uma isso é nesse caso independe não aí manda o convite pro aluno por exemplo manda o convite é um linkzinho manda o link pro aluno daí ele acessa e ele fica sendo então o aluno da sua turma o meu aluno isso da minha conta de educador aí o que que pode o que que pode acontecer né ah eu eu queria ter isso na minha conta pessoal o aluno quer que eles vão entender isso eles eles são são muito espertos vão entender assim ah eu tô na conta do professor né então eu não domino o meu projeto tá no domínio do professor o que que ele pode fazer ele pode compartilhar com a conta pessoal dele se ele quiser mas pro professor eu acho que é ideal ter essa de educador porque ele consegue acompanhar senão você não sabe onde que ele parou você só sabe onde ele parou se você tiver o link e aí o link ele entra na plataforma no momento que você conclui a atividade se você for conseguir olhar pede pra algum professor abrir se você for olhando as etapas lá no final ele pede pra você compartilhar o link do projeto que você criou a partir do momento que você tem o link você consegue ver o que o outro criou mas antes disso não tem como ver tá e aí é até importante isso só vai puxar lá pra escola total pro BI a partir do momento que tiver compartilhado no Alura enquanto tá só no Scraft não tem como saber o que que tá acontecendo tá só o professor com a conta de educador que consegue ver né e o estudante sabe o que ele tá falando sabe onde ele parou mas aí pra termos de dados de INSS não é puxado lá pro BI só é puxado depois que o aluno compartilha o linkzinho tá 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 bom obrigada você 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 tem mais alguma pergunta ali não agora não vai tem mais alguém gente tem mais alguma pergunta gente por favor envia o link da avaliação no grupo pessoal sobre o número do comunicado o comunicado é a convocação da live do dia 30 ela saiu no boletim 105 o comunicado da live foi enviado pelo whats mesmo não foi por comunicado porque a live chegou da seduc em cima da hora pra gente eu coloquei o link tá gente no grupo quem tava pedindo o link da avaliação Dulce o Silva Prado tá perguntando nós iremos conseguir verificar os acessos dos alunos se está sendo utilizado a plataforma só vai conseguir gente depois que o aluno começar a fazer as tarefinhas ele entrou vai ficando o rastro dele ele tem as tarefinhas que são as de múltipla escolha ele vai fazendo isso vai ser puxado pro BI a gente até tem um modelo de como vai ser mas não vou mostrar só quando eu tiver ela no BI a gente tem que aguardar sair a plataforma do BI a gente viu um piloto assim então vai aparecer quantas tarefas ele fez se entregou os projetos ou não e aparece a quantidade de acessos por escola então aparece assim a escola tem 500 alunos um exemplo né aí aparece lá por exemplo 600 acessos significa que tem aluno que acessou mais que uma vez né e aí a gente vai filtrando e vendo quem que acessou em que momento tá isso vai aparecer mas como um piloto ainda não está disponível né vamos aguardar ficar disponível e a gente estudar melhor como que a gente vai entender esses dados mas lá no piloto aparece a quantidade de alunos a quantidade de acessos que a escola teve num dado período a quantidade de tarefinhas que o aluno cumpriu na plataforma e os projetos que os alunos entregaram aparece tudinho lá no BI então todo mundo no BI todo mundo vai ter acesso tá só a plataforma aluna quem tem acesso é só o professor de tecnologia tá bom tem mais alguma coisa gente perguntas deixa eu olhar aqui tem ele não não Soraya você estava perguntando sobre o anúncio lá no grupo eu te marquei na figurinha tá que foi enviada pra você dar uma olhadinha lá no grupo realmente eu coloquei na segunda-feira o o o bannerzinho da live mas no do coordenador no do professor tá desde o dia 25 eu vou me atentar e vou colocar pra vocês também eu não sei eu já coloquei o da segunda-feira não lembro deixa eu olhar aqui eu já puxo e mando pra vocês acho que eu já vou colocar direto porque eu não vou lembrar se eu até achar tem mais alguma pergunta gente tudo certinho com a programação tá ah tá é a sugestão de ter um grupo de PEC e só o administrador mandar mensagem porque se perdem eu vou mas eu vou Mariane eu vou ficar mais atenta eu vou mandar isso pra vocês aí tá bom eu coloquei agora o bannerzinho da aula de segunda-feira tá eu me perdi aqui no chat porque eu tô virando tela mas não uma pessoa que vai entrar agora liberei então só mais alguém gente alguém quer falar alguma coisa acontece alguma coisa aí na escola tá tem alguém que o prof já mostrou a plataforma tá tudo certinho ninguém quer falar comigo Lilian deixa eu olhar aqui tem 58 assinaturas aqui cortou uma pessoa nada mais gente alguém tá com alguma aflição quer compartilhar tudo que começa assim a Soraya colocou muito tudo que começa assim às vezes no começo a gente fica meio assustado tem que estudar Soraya mas assim acho que esse estudo o principal o professor porque ele que tem acesso ele que vai usar ferramenta ele que vai lidar lá com o aluno né eu vou eu vou vou tentar comparar com uma outra disciplina né você pega um professor você pega um professor de química eu sou química fui na química né se vem uma orientação específica para ele quem é o especialista professor de química né então o professor de química chegou uma novidade ele tem que ir lá correr atrás estudar ver como é que é para começar a aplicar né antes de aplicar tem que conhecer mesmo tem que estudar bastante e a mesma coisa o professor de tecnologia nesse momento né nesse momento vai trabalhar programação então é o professor ele que vai ser o especialista naquela área lembrando que tem total consciência de que nem todo professor é um programador tá então por isso começar por blocos né por isso usar o Scratch nesse momento e aí a gente vai vai se acostumando com a situação entendendo melhor o que vai ser para o próximo ano a Soraya falou que o Khan ela estudou mostramos detalhado para os professores olha Soraya o Scratch qualquer pessoa pode ter conta então se você entrar lá não precisar abrir uma conta no Scratch lá tem até as instruções de como usar não tem a instrução do Alura que vai fazer a nossa formação mas tem toda a instrução da plataforma tá a Gemma falou que está chocada e do sem nada impede das escolas também fazerem um estudo coletivo com os professores de tecnologia porque eles têm o acesso então o professor de tecnologia pode abrir e juntos vocês podem fazer um momento de explorar a plataforma é uma alternativa né exatamente como só eles têm acesso né é é uma estratégia aí para ser seguida a Luciane colocou que é insano Luciane e a gente está junto com vocês tá estou aqui para apoiá-los se vocês precisarem a gente tem uma programação apertada uma agenda bem apertada mas a gente vai tentar fazer o possível para auxiliar todas as escolas tá tem 62 já tem alguém gente quer falar mais uma coisa não vamos encerrar então eu acho que depois vocês vão me mandar um monte de mensagem ainda acho que o coordenador poderia ter acesso foi uma das primeiras perguntas que os PECs fizeram lá em São Paulo né coordenador ter acesso mas gente não não tem acesso tá não não cansamos de falar isso lá impressionante a tranquilidade com que manda implementar a plataforma de sexta-feira para segunda-feira lembrando que ela vai ser aplicada gradativamente então não não é segunda-feira todos os alunos usando lembram lá nas metas é o primeiro acesso é a primeira aula tudo vai ser no tempo da escola não é para amanhã tá todo mundo acessando e já fazendo a construção da primeira programação vocês terão esse tempo é primeiro acessar ir conhecendo e aos pouquinhos e tomando propriedade para começar a usar de fato por isso que foi lançado até mesmo agora né para os professores já irem se adaptando e os alunos conhecendo é uma pergunta que foi feita lá no chat também vai ser a mesma programação tanto da sexta série até a terceira série do ensino médio então a escola inteira vai estar trabalhando a mesma aula a mesma estratégia então a gente entende né que é uma novidade é é muito diferente surreal né de tudo que nós vimos até agora porém nós teremos esse tempo é gradativamente não precisam ficar preocupados e vai dar tudo certo é isso mesmo gente então eu vou encerrar não tem mais dúvida eu vou encerrar mas qualquer coisa a gente está aqui no telefone e o formulário as datas de formação tudo isso a gente vai passar para vocês para que todos se programem direitinho tá bom até no até no recado saiu programem né de programação tenho certeza que é um desafio eu tenho certeza que vai dar bastante trabalho mas eu tenho certeza que nós temos ótimos profissionais na rede e a gente vai vai conseguir aos poucos a gente vai conversando vai tirando dúvida vai acertando né o que é necessário e a gente vai vai conseguir é implementar a programação né é de acordo com a realidade de cada escola a gente sabe cada comunidade tem uma realidade diferente né mas a gente está junto com vocês qualquer coisa eu estou à disposição tá bom é para ajudar vocês no que for se eu souber a resposta eu respondo na mesma hora se eu não souber a gente vai atrás para para juntos conseguir construir isso aí até dezembro tá bom então eu vou encerrar por aqui é assim que eu conseguir colocar só só criar aqui a gravação eu jogo no no blog do NPI jogo lá no grupo para vocês tá e todas as outras informações a gente vai vai conversando tá bom gente boa tarde para vocês bom final de semana quem ainda trabalha bom trabalho aí o restinho do dia tá e lembrando que a gente está sempre à disposição aqui para ajudá-los tá bom até breve foi um prazer estar aqui com vocês qualquer dúvida podem entrar em contato